Bom, Manoval, tem outra pergunta Falar nisso, irmão A galera estava pedindo para você falar sobre o Daniel Fraga O que você sabe sobre o Daniel Fraga? Eu não conheço Daniel Fraga foi um grande herói da comunidade Um cara que mandava publicamente comprar Bitcoin Há quase 10 anos atrás, uma coisa absurda Quem ouviu e não obedeceu E não acreditou e não pesquisou Se arrependeu amargamente Eu não sabia que existia Daniel Fraga na época Infelizmente, se eu tivesse assistido os vídeos de Daniel Fraga Em 2012, 2013, minha vida seria outra Imagina, se tivesse comparado Bitcoin a 10 reais 20 reais em 2012, 2013 Imagina Rapaz, eu lamento profundamente E Daniel Fraga teve um problema judicial Foi uma história parecida com a sua, Glauber Ele chamou uma juíza de vagabunda Uma promotora, uma porra assim Eu não chamei não, tá? Juíza, não chamei ninguém de vagabunda Eu sei que teve uma discussão, escalou Aí ele começou a ofender a Ministério Público Juíza, porra toda, chamou todo mundo de puta De vagabunda, da porra toda Mas no canal dele Ou ainda na entrevista com alguém No canal dele, a porra toda, na entrevista, tudo Aí, como é que chama? Ele começou a perder um monte de ação Ver que ia receber mesmo Sem pena, não é isso? Aí, vendeu tudo que ele tinha e botou em Bitcoin Mas ele botou na época O Bitcoin, porra, custava menos de 20, 30 reais Aí o irmão se bombou absurdamente Ele sumiu no mundo E ninguém sabe dele? Porra, bicho Vamos dizer que por baixo aí, 600 Bitcoin Vale quanto hoje, 600 Bitcoin? É, tu falou que 200 varia... É, 1.400 Não, era 7 mil, porra Ah, 7 mil Era 7 mil, tá É isso, quanto é 200 mil vezes... Vamos barradondar 200 mil vezes... Vamos botar aí 500, né? Isso pode ficar uma conta redondinha Quanto é? 5... 5 vezes 200 mil é quanto? Porra, é um milhão pra caralho, né? Isso é dinheiro pra caralho, né? Hein? É número com uma zorra, né? Hein? Acabou, amigo O cara deve estar bom Qualquer país desse que ele quiser, né? Hein? Mas então ele foi pioneiro aqui no Brasil falando sobre Bitcoin Foi pioneiro falando sobre Bitcoin E no final ele fez a prova real, né? Ele fez o que ele falou, né? Botou pra fuder, disse o que quis Tomou não sei quantas execuções Não deu um real, a porra nenhuma E sumiu no mundo, né? Ah, então ele não pagou nada Não pagou porra nenhuma mesmo Não pagou porra nenhuma Vendeu casa, carro, vendeu a porra toda Não ficou nada Tipo, ficou tipo 10 centavos na conta bancária do cara E esses processos é processo de crime contra a honra Isso, calúnia, injúria, difamação Nunca apareceu em audiência nenhuma Porra nenhuma Ele foi embora, sumiu no mundo Deve ter ficado puto com ele, né? Quem? O Estado Quem processava Se alguém te chamasse de vagabundo Se processasse o cara O cara fosse obrigado a abandonar a família Se picar do país Você não estava satisfeito, não? É Você entendeu? Não, rapaz, o cara pagou, não é isso ou não? É O problema é que ele foi forçado a fazer uma coisa Que multiplicou o patrimônio dele mais de mil vezes É E ele estava preparado É uma ideia dele, né? Então Então acho que já é um objetivo Na hora que fez o cara se picar A pessoa deve ter se sentido vingada Disse pra esse cara se fuder Eu fiz mesmo Não é isso ou não? Sim Sim Se um cara comete um crime contra você E você faz o cara ser um foragido Um raio da vida Você disse pra fuder, né? Já se foda, né? É melhor mesmo quando não paga a sua refeição, né? É Faz sentido Rapaz Agora em dezembro Geralmente é o pior mês pra perícia criminal O mês que Minha experiência pessoal O dia que tem mais suicídio É o dia de Natal E o dia que tem mais acidente de carro É o dia do ano novo Rapaz Esse dezembro aí Geralmente é pesado, viu? E Normalmente O cara se mata no dia de Natal Porque é o dia que o cara percebe Que nunca mais vai ver a família, não é isso? Que é uma das coisas do meu trabalho Inclusive é ler o que o cara escreve As cartas de despedida, né? Verdade Ok Geralmente o cara percebe Que as merdas que ele fez Ele nunca mais vai ter Ou ver a família, né? É É Essa época do final do ano é bem duro Foi o que eu te estava falando, né? Você pode fazer o que você quiser Mas a consequência chega, né? Você viver foragido Dependendo de como você estiver financeiramente Pode ser maravilhoso ou terrível, não é isso? É Psicologicamente também, né? Pois é Mas se você tiver dinheiro, ajuda, né? Ajuda Mas não resolve, né? Sei não Às vezes Dependendo de onde você estiver fugindo Pode ser até bom pra você, né? É isso A fuga pode ser a salvação Vocês gostariam de ter fugido Ou ter ficado em Cuba? No Vietnã Não entendo Na Venezuela Na China Maoista que morreu Mais gente do que na Segunda Guerra Mundial Não Renato Isso aí, cara É O... Naquela ideia Ah, o governante quer que teu filho Seja inteligente E bem-cedido Ou porra Burro pobre Esse cara Ele... Ele... Ele tá lutando Pô, achei isso que eu tava falando, mano Como é que foi disso? A gente tava falando de se vale a pena ou não fugir do Brasil Se podia ser uma desgraça, um benefício E aí você respondeu Em relação ao Daniel Fraga Que dependia da intenção do cara, não é isso? Cara, deu um branco Você tava falando da intenção É Tem mais alguma pergunta aí, Magnata? É que eu fui construir um raciocínio Falei e esqueci Que porra é essa, mano? É a hora, é o sono É um sinal de velhice É o sono Ei, Magnata Porra Tem mais perguntas aí Alguém tá pagando o Satoshi pra fazer pergunta aí Ah, mas vocês tinham que botar a indicação da BIPA pra ganhar dinheiro E a indicação do PagSeguro Rapaz, com o seu público o negócio ia bombar em alta Valia muito a pena E vem Bitcoin Vem Bitcoin Mas pode vir em real também Você faz duas cliques e vira dinheiro E você saca na sua conta se você quiser Você não tem conta no PagSeguro? Tem Pode entrar aí agora, inclusive, e botar O que você bota a indicação Ou a BIPA pra você fazer o KSI Demora de um dia Demora umas 12, 15 horas Mas dá pra ler a mensagem lá? Não Se você botar ali Primeira vez que você usar Use o código tal Ou senão vai por esse link aqui Ele gera um link de convite Cada um que usar pela primeira vez ali Nem que ele compre 10 reais Ou venda 10 reais Ou você ganha 10 reais Tem vários serviços assim Que queimam dinheiro Pra estimular a gente a utilizar Eu só abri conta na Foxbit Eu só comprei Bitcoin pela primeira vez Porque os caras me ofereceram 30 reais, véi Os caras disseram Bote 50 Que se você rodar 200 Se você depositar 50 e rodar 200 De comprar e vender Você ganha 30 Eu digo, porra, eu vou, véi Na pior das hipóteses, não é isso ou não? Hein? É Irmão, eu tô rindo aqui De um jeito diferente Porque o público falou Que eu cheguei no meu limite Que tu bugou minha cabeça De tanta informação Que porra nenhuma Tanta informação que tu soltou aqui Que eu já não consigo mais assimilar Nem meu próprio raciocínio Que eu tava construindo Queimou tudo, irmão Buguei total, cara Eu tava falando do Daniel Fraga Se você quiser me liberar, então Ninguém me ouve Não quero não, fica aí Ó, nem eu quero E nem o público quer Porque, pô Não tem pergunta nenhuma? Tem alguma pergunta pra te responder aí? É porque o rapaz tá bugado também Vai, mano, volta Então, Paulo César deixou aqui Renato, vale a pena lutar E fazer oposição Contra o governo atual Como o Soldado Corrêa E tantos outros estão fazendo Você acha que o governo Cai nas urnas? É O governo nunca vai cair nas urnas A oposição que o Soldado Corrêa faz É uma coisa altamente meritória A questão é que Se todo mundo fizer isso Se a maioria das pessoas Sem hora de ficar saindo na rua Ele vai se foder Ele vai pagar o preço Ele já está pagando o preço Não é isso ou não? É isso Nós não precisamos de Dez Soldados Corrêa A gente precisa de um Soldado Corrêa E atrás do Soldado Corrêa A gente precisa de Dez ou vinte mil pessoas Que vão fazer O protesto eficiente Que é tirar o dinheiro Desse sistema E fazer com que o socialismo Acaba Porque acabou o dinheiro Dos outros Otários Dando dinheiro Para o bandido Não é isso? A coisa que a gente pode fazer Agora Nesse instante Que vai reduzir o tamanho do governo Que vai reduzir o dinheiro Reduzir a corrupção É parar de financiar a ditadura Você para de financiar a ditadura Vendendo suas coisas aqui Levando dinheiro para as nuvens Ou para o exterior Você tem lugar Para comprar outro passaporte Para ter um offshore Beleza Se você não tem Bitcoin resolvi isso para você Antigamente Você ter um plano B Fora do país Tem uma conta fora Tem um offshore Era coisa de milionário Não é isso? Os políticos Os magnatas Hoje em dia Qualquer um faz Você entra na internet O aise.com Tem conta Até esses bancos digitais Você tem conta em dólar Pelo amor de Deus É E o cara tinha que Porra Buguei de novo Caralho O que está acontecendo comigo Você disse que ia me drogar Você que se drogou Então você trocou a água Trocou a água Me envolvam Absurdo Absurdo isso Sério Eu não estou conseguindo Fazer Jet lag O que é isso Não sei Você se drogou Você estudou pra cacete Vai me dar o diagnóstico Você se drogou Algum coisa Eu não sou médico Não Teve uma vez Que eu fui para um local de crime Eu sou nervoso Teve uma vez Que eu fui para um local de crime Que eu falei essa frase Não sou médico Foi assim O cara estava com uma moto Uma moto top Uma moto de não sei quantas mil cilindradas Que eu nunca tinha nem visto Aí o cara Na hora que veio o caminhão Ele deitou a moto E levantou a perna Aí o eixo pegou E enrolou a perna do cara A bacia quebrou a porra toda Estava as tripas Estavam tudo ali no eixo Do caminhão Aí eu cheguei antes do SAMU E diga aí, brother O que aconteceu aqui? Ele, rapaz Me tire daqui Eu quero sair vivo daqui Eu digo, rapaz Eu não sou médico Eu sou engenheiro Mas eu posso lhe garantir Segundo as leis das físicas Que você não vai sair vivo daqui Dá pra ver, né? Aí não é questão médica Não é só lei da física É isso Mas sua vida pode ter Pode ter Não sei em vão É só você me dizer O que aconteceu aqui Mas a gente faz uma oração Aí ele me disse e tal Disse que a culpa não foi de ninguém Não sei o que e tal Que não era pra responsabilizar o cara Explicou a situação Diz que você quer fazer uma oração Beleza A gente fez um pai nosso Não deu um minuto O cara morreu, velho É Bacana É o que dava, né? É o que dava, né? Exatamente É se perguntar se o cara quer Jesus Não é isso ou não E pode ser o principal, né? A salvação Não, não fudei a vida do outro cara Envolver outras pessoas e tal Eu tinha que dizer o que aconteceu ali Não é isso ou não? Também É Meu irmão, mas aí Talvez eu quisesse falar sobre Tu falou que só precisa de um correio E outros 20 mil O que você quer dizer com isso? Que se as pessoas se despertarem E parar de alimentar O Estado é do jeito que é Porque ele faz sacanagem Ele rouba, ele aumenta o imposto E a classe trabalhadora A classe trabalhadora Não sei se posso falar isso Porque eu já vou entrar em outro ponto Mas as pessoas A classe produtora Os não parasitas, né? Exatamente Os trabalhadores Trabalhadores significando não vagabundos, né? Exato, exato E quem sustenta, né? O motor de tudo isso É aquele que tá calado ali Aceitando tudo Pagando IPVA caríssimo Pagando imposto sobre tudo caríssimo A maioria das pessoas vão acordar Daqui a um ou dois anos Quando começar a bombar a inflação A maioria das pessoas vai acordar Pra desinvestimento até lá Eu sempre disse essas mesmas coisas Que eu tô dizendo aqui Só que a maioria das pessoas Não estavam prontas pra ouvir Há um ano atrás Que Bolsonaro não ia salvar elas Não é isso? As pessoas achavam que Bolsonaro Ia fazer alguma coisa e salvar elas Ia evitar o PT Ia evitar tudo isso A destruição da moeda A destruição das instituições Cada vez mais pessoas vão aceitar E muitas pessoas estão ainda Com normalcibias, né? Que é um viés de normalidade De achar que o passado Vai ser como o futuro Não, vai ter eleição de novo Vai voltar É, como é que chama? O real vai continuar com essa inflação Não vai Não vai, bicho Não vai Não vai ter outro tema Não vai ter outro impeachment É muito improvável Não conte com isso Certo? Tudo pode acontecer, né? Meu Deus, impossível Mas a gente tem que trabalhar Com probabilidades, né? A probabilidade maior É quem apostar até o final Perder tudo Você vai apostar o futuro De sua família Na honestidade de político Você vai apostar o futuro De sua família Nesse país Envelhecendo Com a fecundidade menor Com instituições de decomposição Rapaz É uma aposta Que a probabilidade maior É você perder, né? Você vai apostar tudo aqui Existem vários níveis De alocação racionais Você pode alocar 10%, 20%, 30% Em Bitcoin Dependendo da sua preferência temporal Sua exposição Preferência a risco Agora 0% Não, velho 0% é você apostar 0% em Bitcoin Em autocustódia É você ter uma chance Muito alta De perder tudo, né? Sim Sim É isso Todos nós A maioria das pessoas Que fizeram algum nível De oposição real A esse regime Vão ter que vazar Agora A hora de vazar Do sistema Para uns Não é a mesma hora De vazar o sistema Para outros Monark Teve que se picar antes E ele pode ter Alguns benefícios com isso Você pode ainda ter Seu programa Há dois ou três anos O Correia Já está um pouco mais Que Monark Um pouco mais avançado No expurgo A gente vai ver Se ele conseguir Algum grupo político Que abrace ele Que tenha desembargador Que coloque ele Como candidato Ele pode se safar Se ele não achar Bicho Alguém que segure Pelo menos Se ele não se candidatar A nada Não conseguir Se manter judicialmente Na polícia Rapaz É complicado Porque se ele For retirado da polícia Os caras não vão deixar Ele ter empresa de segurança Nem nada Vão deixar Vão deixar ter canal No Youtube Falando o que ele quiser falar Se ele sair da PM Ele ganha mais ainda Ele já ganhou a notoriedade Ele já ganha mais dinheiro no Youtube Eles vão deixar o canal Dali no Youtube Pois é Tem que ver É isso Talvez Ele Eu não sei Pode acontecer Talvez ele seja expulso Da PM E bombe como Comunicador Não é isso Se eles candidatassem Porra Ninguém ganha dinheiro A questão é que Até mesmo o Youtube Os caras estão cortando Esse negócio de 4% Que eles querem aprovar agora Em cima do bruto do Youtube É 20% do líquido Porra Do produtor Se os caras passarem isso Já vai de novo Reduzir mais ainda A monetização E isso já é um sinal Que eles querem Desestimular Esses formatos E pegar esse dinheiro Esse dinheiro não é tributo Desvinculado não Isso é parafiscal Eles querem pegar esse dinheiro Para investir Nos Youtubers Da patota Falando a mentira deles Fazendo propaganda Para eles Isso não tem natureza fiscal Eles não querem esse dinheiro Para botar Eles querem que esse dinheiro Seja vinculado Para bancar Como é que chama Os Youtubers deles Como isso? Para financiar Produção de coisa Que eles considerem Irrelevante Ou seja Os aliados deles É isso É foda Os amigos Pois é Os amigos E o que o propaga O que é importante Para eles Lógico Exatamente Isso aí já está Há 20, 30 anos Oficina de Siririca De Siricu É lindo Isso Por aí Minimalismo penal Com certeza vai ter Não é isso? Gayzismo Racismo Negrista Tudo isso aí E um camarada Que fala o que tu fala Tá fudido Rapaz A tendência é essa Eu espero Meados do ano que vem Abandonar as redes sociais Vou abandonar as redes sociais Eu estou esperando ver O que eles vão fazer aí Vocês vão me demitir Vocês vão me permitir Tomar algum tipo de licença Não remunerada Eu acho que Minha hora está chegando De me picar daqui Está chegando cada vez mais próximo E aí? Vai morar onde? Não sei Depende muito Das condições Por isso que eu saio daqui Vamos combinar aí Onde nós vamos morar Para a gente poder Ter um papo Fazer um conteúdo junto O ideal é Múltiplas residências O ideal é Múltiplas residências Para deixar a família Tem vários países da Europa Tipo Portugal Que são relativamente baratos Seguros e tal O mesmo idioma Facilita bastante Agora o ideal É você ter múltiplas residências E pelo menos Uma dessas residências Sendo os países Que tem lentex Que não lhe cobra Imposto em atividades No exterior Por exemplo Você fizesse um canal No Panamá No Paraguai E eles não cobram Atividades que não Sejam desenvolvidas lá Por exemplo Aí podia ser Uma grande vantagem Não é isso? Você tem uma residência Está contando tempo Para pegar passaporte Agora a PEC já garante Que você não vai perder A cidadania brasileira Você está contando tempo ali Fica pagando o mínimo De imposto possível Tem uma residência que Inclusive no Paraguai Não tem muito controle Você saiu do país Não saiu Não é isso ou não? É Você já está contando tempo Para a cidadania É um custo bem baixo É menos de 20 contos Você consegue manter A residência virtual lá Pega Inclusive no Brasil Agora Quando você está devendo dinheiro Já foi autorizado Pelos tribunais Eles vão caçar Sua CNH Eles vão caçar Seu passaporte Então se você tiver Outra CNH Você pode continuar dirigindo E se você tiver Outro passaporte Você consegue sair do Brasil Senão você não vai conseguir Já tem várias decisões Que consideram lista A cassação de passaporte CNH Não é isso? Por dívida Por dívida É Acabou Você acha que eles vão deixar O pessoal circulando Com um milhão de multa No carro? Vai dar Aconteceu um negócio Comigo Interessante É Eu fui Era para receber Quatro mil e poucos De restituição Do imposto de renda Mas chegou agora Novembro Que porra é essa? Nunca demorou tanto Para receber restituição Que porra é essa Não é ou não? Sim Aí eu fui lá no site Da Receita E deu lá que eu tinha Uma compensação tributária De um E-Social De um empregado doméstico Eu nunca tive Empregado doméstico Em minha vida Eu nunca tive Empregado doméstico Em minha vida Eu nunca acessei E-Social E eu nunca fui citado De um processo trabalhista Como é que os caras Me cobraram Uma desgraça dessa? Qual foi o servidor público Que fez um lançamento Tributário Para dizer que eu devia isso? Que eu nunca fui citado De responder porra nenhuma Sim Pois é Começou meu irmão Eles vão começar A depitar de sua conta Sem conversa Não é isso? Alguém entrou no E-Social E preencheu a porra Com meus dados Lá para me sacanear E para resolver? Pois é Eu vou contratar um advogado Para uma causa de 4.800 reais Eu vou pagar a conta do cara Para uma causa tributária Complexa Não é isso ou não? Hein? Sumo o dinheiro Simplesmente Eu vou pagar o advogado Para resolver o dinheiro Dudo, né? Se você vai ser difícil Você arranjar um cara Que faça onde ele giste Uma peça por 5 mil Não é isso? Hein? Sim E aí tu deixa o dinheiro para lá Pois é E aí vai para onde? Pois é É isso que eu estou dizendo Vale a pena ser honesto no Brasil? Se eu for procurar a defensoria A defensoria vai me defender? Hein? Os caras recebendo Igual o Ministério Público e Juiz lá É uma militância política Não é um antro, né? É um aparelho político, né? Esses órgãos públicos Eles são aparelhos, né? De militância política, né? Cara, eu não vou te perguntar Como é que faz Para mudar isso rápido? Não vai mudar Vai mudar Porque eu tenho medo da resposta São ciclos intergeracionais Ele vai mudar Como já mudou no passado Mas a gente vai ser salvo Pela terceira lei de Newton Lei da ação e reação Toda vez que há um excesso de masculinismo Valores masculinos Volta para o feminino E assim é um pêndulo Na humanidade E nosso tempo de vida Não vai resolver O que vai resolver Nosso tempo de vida É seu problema individual De sua família O que a gente tem que fazer O que a gente tem que fazer é sobreviver Sobreviva moral, financeira, espiritualmente Que seus filhos vão ver a mudança Que você não vai provocar A única coisa que você pode fazer Para ajudar a mudança a acontecer É não colaborar com a merda Tirar seu dinheiro daqui Vender imóvel Vender ação Vender essas merdas E fazer O Bitcoin é autocustódia É isso que você pode fazer Fora isso, meu irmão Não é nada Vem cá O que você vai ganhar Indo para a rua Ficar fora Lula Fora não sei o que Vai se fuder, porra Bolsonaro não chamou os caras Que foram proito de janeiro De bobo da corte Humilhou os caras ainda É o que o Bolsonaro fez Pediu pix para a Clezão O Bolsonaro mandou dinheiro Para a Clezão Como é o nome Para as órfãs Duas meninas Que ficaram órfãs Para a viúva de Clezão Pois é, velho Ele não está nem aí Com o cara que morreu Imagina quem vai ser, né É É